O dia de trabalho começa cedo. Às 7h15 da manhã, César já está de pé fazendo a sua tarefa. Ele tem deficiência intelectual, mas isso não faz a menor diferença no dia a dia. César trabalha há mais de oito anos nesta confecção de cuecas e de segunda a sexta é um exemplo de produtividade. Eu pensei, vou começar lá de Barça, depois comecei o negócio de pintura, de quadro, aí eu comecei a trabalhar aqui e Deus foi me abençando cada vez mais ainda. Desde o ano passado, as pessoas com deficiência têm um respaldo legal para garantirem sua entrada no mercado de trabalho. É a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, chamada de Lei Brasileira de Inclusão. Ela assegura o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência em condições de igualdade e abrange impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial. Aqui onde o César trabalha, a inclusão já acontecia bem antes desta lei e a gerente explica o porquê. Eu queria ter no mínimo mais uns dez deles aqui dentro. O desempenho é excelente, não tenho problemas algum com eles. A Lei Brasileira de Inclusão prevê que para cada 100 funcionários, a empresa tem que ter pelo menos uma pessoa com deficiência, seja ela física ou intelectual. Segundo esta assistente social da APAI de Muriaé, a instituição já tem cerca de 120 alunos inseridos no mercado. Marise conta que o trabalho da unidade é o de potencializar as capacidades da pessoa com deficiência. Nós somos ponto de referência para a inclusão através da lei de cotas, né, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, e é uma aceitação muito tranquila. As empresas são muito preparadas. Nós vencemos a questão do preconceito. Os meninos que estão incluídos foram de uma aceitação de 100%. Valorizou a autoestima deles. A diretora da instituição afirma que em Muriaé, a demanda de empregos é até maior do que a APAI tem a oferecer. Tem muita vaga para deficiente e, às vezes, a gente não consegue suprir essa demanda do mercado. E se você pensa que o César já alcançou tudo o que queria, se engana. Ele sonha alto e não poupa esforços para chegar lá. Força de vontade. Deus não digita. Luta pelo seu sonho, que lá na frente você vai vencer.